Bem-vindos ao canal, meu nome é Erivelto e hoje estou na nossa linda Poços de Caldas, na Avenida João Pinheiro, para mostrar para vocês um pouco do Jacarandás Mimoso e uma Trismaria Espréndida. As Trismarias, ela é tipo um arbusto brasileiro e ela, como vocês estão vendo aí, ela está carregada, né? E ela é encontrada em várias cores, tem várias cores. Essa daqui é uma vermelha. Mas o espetáculo mesmo fica por conta dos Jacarandás Mimosos, que estão espalhados por toda a Avenida dos dois lados. O Jacarandá no inverno, ele perde as suas folhas e dão lugar às flores na primavera. A floração dele se estende por toda a primavera e início do verão. E vale ressaltar também, pessoal, que as flores do Jacarandá, elas são duráveis, perfumadas e grandes. E a coloração dela fica entre azul ou arrocheada. O Jacarandá, né, pessoal, ela é uma espécie pioneira de grande valor ornamental. E ela também é utilizada, então, no paisagismo de avenidas e parques. E como vocês podem ver, o pessoal pratica bastante esporte pela avenida, né? Então é um cenário incrível aí para quem está fazendo seu cooper, sua caminhada ou até mesmo um passeio. E pessoal, esse Jacarandá Mimoso em questão estava muito florido. E por conta disso, as flores formam um tapete pelo chão. E você que está chegando agora, se inscreva no canal. Comenta aí também, gente. E deixa o like. Então, pessoal, olha aí o tapete de flores que eu tinha comentado com vocês. Olha que imagem incrível. Olha que imagem incrível. Olha que imagem incrível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.